Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 12 de maio. Neste mês, Mariano, vamos nos unir ao Santo Padre e ao Papa, que nos pede a oração do terço, pedindo pelo fim da pandemia. E nós vamos prosseguir, meditando no Evangelista João, no capítulo 16, os versículos de 12 a 15. Tudo o que o Pai possui é meu. O Espírito Santo receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Disse Jesus a seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo que Jesus enviará é também verdade a palavra. A palavra verdade tem vários significados. Em grego, por exemplo, significa o que não está oculto, o que pode ser visto ou o que pode ser conhecido. Na filosofia clássica, é a adequação entre a ideia e o objeto. Em hebraico, na língua bíblica, significa confiança, afirmação. É daí que vem a palavra muito usada até hoje, amém, ou seja, assim seja, ou assim é. Dizer, portanto, que o Espírito que Jesus enviará é a verdade, significa que ele comunicará confiança aos discípulos, de tal maneira que aquilo que os discípulos cheios do Espírito Santo vão anunciar, foi inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, eles devem confiar plenamente na autenticidade das palavras anunciadas por Jesus. Hoje, quando a mentira está por toda parte, quando as coisas querem ser escondidas, a verdade como dom, como transparência, será para mostrar, para trazer à luz, aquilo que se quer ocultar. Procuremos, irmãos e irmãs, viver em nosso ambiente, o tema da verdade, da confiança, da transparência e da autenticidade. Irmãos e irmãs, nós que estamos vivendo esse tempo da pandemia, quando essas palavras que acabamos de ouvir do Evangelho, principalmente quanto à verdade, no meio de tantas situações difíceis, vamos pedir, através de Maria, nossa mãe, nesse mês, que ela ajude a humanidade a superar tantas dificuldades, principalmente da pandemia, que atingiu tanto a humanidade. Que os profissionais da saúde, nossos irmãos atingidos pelo Covid, sintam a nossa presença, através dessa nossa oração, para que recuperem a saúde. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.